Música Isso aí galera do Sabadão, estamos aqui na São Paulo Pará que viva com essa maluca aqui, a Roseli Fala aí Roseli, tudo bem? E aí mulher, preparada? Preparadíssima Conta aí, essa ideia foi só de colocar nessa roubada? Não, é minha Você? E aí meu brother, não vai não? Isso aí, show de bola Isso aí Ó, a sua aventura começa ali, 12 mil pesos, 200 km por hora Vamos que vamos? Tô até daqui a pouquinho Valeu Música Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí, Bl搞ap! É isso aí, mulher, vamos voltar só na cara agora, beleza? Vamos lá pra cima? Aí, vai. E aí, Oselie? Tudo bem, mulher? E aí, tá tranquilo? Vem com a experiência aqui, tá tudo bom? Isso aí, dá uma paradinha aqui, hein? Tira umas 5 e 6 e 6 pés, estamos chegando a ser experimentada de nosso caminho ainda, ok? Vamos voltar a subir, mulher. Vamos preparar aqui, é pra ver o segundo, mas vai ligar aquela porta, ela vai estar aberta. Aí, só brincadeira pra ver o segundo, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pé lá na frente. Gente, aê, mulher! E aí? Nossa, maravilhoso. E aí, vamos fazer isso maior uns mil vezes? Mil vezes. Dá uma mãozinha aqui. Vem cá, vamos levantar, vem comigo. Nossa, que delícia. Aê, chega aqui, ó. Você diz, esconde tudo, não esconda nada. Gente, sensação maravilhosa. Eu quero de novo. Isso aí. Vale a pena, vem comigo. Isso aí. Isso aí, mulher. Show de bola. Depois da cirurgia, se jogar de novo, hein? Aê, parabéns do céu. Bem-vindo ao nosso mundo. Não, solta aqui com a Roseli. Obrigada. Só vem, valeu. Eu indico, gente, bem. Os caras são feras, são foda. Fala, Roseli, como é que tá? Tudo bem? E aí, Mireli, tudo jóia? Na tranquilidade, aí? Bem-vindos a São Paulo Praquidismo. Roseli, entendeu o treinamento direitinho? Entendi. Bora se divertir, então? Bora, bora. Bom primeiro sol, até aproveite, hein? Obrigada. Valeu. Obrigada, tchau, tchau. E aí, 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 tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.